Mais um episódio da cortina de fumaça de Bolsonaro e Vélez. Agora, dessa vez, o ministro da educação de Bolsonaro dá uma de desentendido e diz que não sabia que não podia se usar imagens das pessoas e filmar pessoas pode dar problema. Bom, senhor ministro, se o senhor parasse de ficar ouvindo o Olavo de Carvalho, o senhor saberia muito bem que se eu pegar minha câmera aqui e filmar na praça de alimentação do shopping, por exemplo, e eu publicar essa filmagem, as pessoas que foram ali, foram vistas, elas podem pedir, sim, direito de imagem, porque elas estão sendo usadas, ainda mais se tu ganhar dinheiro em cima disso. Isso é uma coisa que qualquer pessoa com o mínimo de noção sabe. Sua resposta estapafúrdia não responde a nada. Mas mais grave ainda, mas é mais grave ainda, muito mais grave, é o seguinte. O governo Bolsonaro, então, diz que temos que combater a doutrinação dos professores. Os professores doutrinam os alunos. Mas se isso não for uma forma de doutrinação, né, meu Deus do céu, eu não sei mais o que é doutrinação. Pois bem, a mesma coisa, né, respondendo a um senhor chamado JS Audi, alguma coisa assim, ele não tem nem a capacidade de botar o nome dele, ele bota um outro nome, comentando o seguinte, dizendo, né, com outras palavras, que eu e a BBC e a imprensa como um todo é mentirosa ao falar dessas coisas que o próprio Vélez reconhece hoje. Ele reconhece, ele pede desculpas disso aí, né, da carta que ele emitiu e tudo mais. Gente, eu sou mentiroso, imagina, né, que eu tava sendo leviando ao falar isso, que se não era V.A. Isso é real, o próprio ministro, seu JS Audi, tá dizendo, né, e você pode ver o comentário que ele fez lá, porque eu printei o comentário nas minhas notificações e coloco aqui na comunidade. Porque, ah, então eu tô expondo sim, porque se você veio até o meu canal pra tentar pichar, seja mostrado a tua pichação. Eu não pedi pra você comentar, comentou, quis apagar porque viu que é ridículo, o problema é teu. Agora vai ficar e vai ficar eternamente na comunidade pra que as pessoas olhem o nível dessa gente. Esta é que é verdade. E agora é o seguinte, agora a gente vê um governo que não resolve os problemas. Ele cria mais problemas, não vai na raiz das situações, não tem condições porque não consegue fazer isso. É um presidente despreparado que tinha que ter colinha na mão para entrar e participar do debate, dos que ele participou porque ele fugiu dos debates. Não podia participar dos debates por causa da facada, etc., mas podia dar a entrevista na emissora que é oficial dele. Então, assim, vamos parar com essa hipocrisia e vamos discutir o Brasil real. O Brasil real está começando a cansar da sua imagem, seu presidente. E digo-lhe mais uma coisa, presidente Bolsonaro. Digo-lhe mais uma coisa. Que é bem verdade que se diz que, digas com quem tu andas, eu direi quem tu és. Eu posso dizer também o seguinte, presidente. Presidente, escolha os teus ministros e eu direi que tipo de presidente o senhor é. Quando eu olho na nominata Sérgio Moro, a da Goiabeira, esse ministro da Educação e esse chanceler, eu já posso dizer o seguinte, que o seu governo, para medíocre, ainda é muito. Porque para gente como essa, gente como essa não tem competência de ser nada. Tanto mais ser um ministro da Educação, sei lá do que. É gente que não tem competência. E quem não tem competência, que não se estabelece.